No último final de semana, a comissão do projeto Jovem Abra diz promover o mutirão de confecção da carteira de trabalho. Acessou o sistema a mais de 160 pessoas, a maioria jovens maiores de 14 anos. O vereador Romir Tasca registrou a iniciativa no pronunciamento realizado na sessão ordinária de segunda-feira. Durante o mutirão foram expedidos ainda, conforme o vereador, documentos como carteira de identidade, CPF, título de leitor e transferências. O mutirão da carteira aconteceu no sábado, das 8h às 17h, na agência do Ministério do Trabalho e Emprego de Pato Branco. Sr. Presidente, no sábado nós estivemos ajudando, auxiliando, junto ao Ministério do Trabalho, onde foi feito aquele mutirão para fazer confecções de carteiras de trabalho. A tarde me encontrei com o vereador Bertani lá, e aproximadamente 160 pessoas foram até o Ministério do Trabalho para fazer a sua nova carteira. Inclusive o vereador Bertani reclamava lá com o cidadão de Cascavel, que estava aí ajudando, que muita gente fez a carteira de trabalho e faz mais de 60 dias e ainda não receberam. E ele se prontificou em tanto essas que foram feitas no sábado, quanto as que estão ainda na pendência de Pato Branco, ver se conseguem em 10 dias aí liberar e agilizar para que venha, para que esses trabalhadores possam ter a sua carteira na mão, uma vez que a busca do emprego a cada dia, então eles necessitam desse documento tão importante. E foi um mutirão muito bonito porque, ao mesmo tempo, a ação social atendia lá, na praça central faziam as fotos, o cartório de registro civil também estava aberto, fornecia o registro de nascimento para aqueles que precisavam, ou de casamento, uma segunda via, e ao mesmo tempo também estava funcionando o cartório eleitoral lá, fazendo o sítio de eleitores. Então, foi um bom movimento durante o sábado todo e muita gente pôde aí acertar e agilizar.